O Wesley Smith, atacante que é prata da casa, estava no futebol internacional, veio para reforçar o galo, está confiante na equipe com relação ao clássico contra o Autos. Sonora Wesley. Wesley, tu fez estrear dois jogos atrás, foi titular no último jogo e nessa sequência o River vem conquistando vitórias. Eu queria saber de ti como é que está esse clima de vitórias dentro do grupo e o que fazer para continuar com essa sequência de vitórias agora no jogo contra o Autos. Primeiramente, boa tarde. Vitor, a gente está super bem, né? Fico muito feliz em poder estar contribuindo e ajudando a equipe com essa sequência de vitórias. O clima está maravilhoso, está todo mundo alegre, todo mundo feliz, mas focado para sempre buscar o próximo objetivo, sempre focado no próximo jogo. Essa é a nossa intenção e está tudo maravilhoso. Fico muito feliz de estar aqui, de estar estreando e de estar ajudando a equipe. Wesley, tu é piauiense e está atuando pela primeira vez como profissional no clube daqui. Agora tem um clássico contra o Autos. Como é que é esse clima aí de antes de clássico piauiense? Boa, né? Feliz em poder disputar um clássico profissionalmente. O clima está... é foco total, como eu te falei. É um clássico, a gente está levando muito a sério esse clássico. A gente tem que levar a sério, na verdade. E o nosso objetivo é só um. É a vitória, independente. Vamos estar jogando em casa, né? E o nosso objetivo é isso, é a vitória e os três pontos.